Na manhã de ontem, quarta-feira, foram cumpridos vários mandados de busca, apreensão e prisão na cidade de Andradas. O trabalho fez parte da Operação Sem Fronteiras, que aconteceu em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. A investigação é de responsabilidade das polícias civis de Mococa e Casa Branca, que estão em busca de autores de furtos e roubos de veículos em várias cidades da região. De acordo com o delegado doutor Fabiano Gonçalves, 20 policiais civis participaram da Operação Sem Fronteiras em Andradas. Foram cumpridos quatro mandados de busca, apreensão e prisão na zona urbana e também rural. Todo o trabalho de investigação é da Polícia Civil Paulista. Os profissionais de Andradas auxiliaram na ação, somente prestando informações e também na ajuda para os cumprimentos dos mandados. Para a cidade de Andradas havia quatro mandados de prisão. Dos quatro mandados de prisão, nós conseguimos dar cumprimento a três. Um dos cidadãos se encontra foragido. O que eu posso dizer é que são pessoas que já são conhecidas no meio policial e que estavam praticando crimes no interior de São Paulo. Também gostaria de agregar que não foi só em Andradas. A operação, como diz o nome, Sem Fronteiras, ela foi desenvolvida também em outros estados da federação. E em Minas Gerais ocorreu em Andradas, Poços de Caldas e Campestre. Entre os suspeitos estão um casal. Somente a mulher foi encontrada em casa. O marido, de acordo com o delegado, está foragido. Eu não tenho conhecimento a respeito do que, qual é o teor do inquérito policial que está sendo produzido no estado de São Paulo. Então, qual é a participação, qual a conduta praticada por ela, eu não tenho como falar. Mas, se há uma prisão, é fato que existe algum indício. O mandado é pessoal, né? A gente não pode apreender alguém porque não encontrou o outro. Então, existia um mandado em desfavor dessa pessoa, foi cumprido e agora vai desenrolar as investigações lá por Mococa. Na zona rural, local onde reside a família de um dos suspeitos, que já se encontra preso, foram localizados alguns veículos. Cumprido o novo mandado em relação a essa pessoa, então ela vai ficar presa por o mandado atual e pelo aquele do passado. Os veículos foram apreendidos e serão encaminhados para as delegacias respectivas do estado de São Paulo, que seria Mococa, Casa Branca, que ficarão à disposição da autoridade policial daquele estado. Parece-me que foram nove, realmente, né? Então, como foram diversos locais, a gente teve que dividir a equipe. Algumas foram em determinado local, eu fui em outro. No local em que eu compareci, foram apreendidos dois veículos. Conheço, sei de um outro local que foi apreendido um. E na zona rural aqui, onde foi apreendida a maior parte dos veículos e veículos de grande valor agregado. Agora essas pessoas serão encaminhadas ao estado de São Paulo, né? Lá elas vão ser ouvidas e daí vai haver o deslinde do inquérito policial e daí eu não sei qual será a sorte desse inquérito, né? Porque não sou eu que presido, mas com certeza será, é uma autoridade competente, né? Que para desencadear uma operação policial dessa envergadura é um clamoroso trabalho de investigação da nossa, da Polícia Civil do estado de São Paulo. Bom, o delegado da Polícia Civil de Mococa, Mauro Batti, confirmou que foram feitas também apreensões no Rio Grande do Sul com um homem tendo sido preso na cidade de Marau. Ele, segundo as investigações, roubou dois tratores, na verdade interceptou dois tratores que foram roubados em uma propriedade rural em Campanha, aqui no sul de Minas. Ele era receptador do maquinário e já foi transferido para a cidade de Mococa para o prosseguimento das investigações.